Oi pessoal, hoje aqui no nosso canal e delícia e sabor vai uma dica de casa maravilhosa sabe aquele seu descascador que está naquela sujeira e a bucha não vai ao encontro dela sabe quando a sua água sanitária está acabando e você não sabe o que faz para render pois aqui vai ser duas receitas em uma só vou ensinar vocês a render sua água sanitária de 1 litro por 6 litros vamos começar aqui colocando 5 litros de água agora a gente vai pegar um sal, gente, fechado de 1 kg e vamos colocar metade desse pacote como vocês podem ver aqui, deixei metade, agora é misturar bastante, muito mesmo, até que venha dissolver todinho esse sal pronto gente, o sujeira misturou bastante, agora como no supermercado só tinha água sanitária de 2 litros então eu tive que comprar de 2 litros mesmo, eu vou medir no copo metido 1 litro de água sanitária sabe aquela água sanitária que você encontra no supermercado, tem a de 2 litros e de 1 litro, aí na sua cidade tem isso, deixa aqui nos comentários então agora eu vou medir no copo metido 2 vezes 500 ml pronto, agora eu vou colocar na nossa vasilha, gente, lembrando que tem que ser uma vasilha grande, tá? fica pelo menos uns 6 litros de água aí agora eu vou medir mais uma vez de 500 ml já coloquei uma, vou colocar mais uma pronto, agora é só misturar bastante novamente e agora o segredo aqui, gente, nós vamos utilizar o ingrediente chá se você quer saber qual ingrediente chá que nós vamos usar, não sai desse vídeo já vai compartilhando com todos os seus amigos, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like pra nós, que a sua presença é muito importante aqui pra nós gente, agora nós vamos usar 100 gramas de bicarbonato aqui dá umas 2 colheres e um pouquinho, tá? vou mostrar aqui pra vocês gente, não esquece de me falar qual cidade você está falando e se você já conhecia essa receita, tá? vamos misturar bastante até que vem dissolver olha só, gente, como é que tá o nosso pegador de macarrão tá bem judiado, tá vendo? tem umas partes assim que a bucha não vai, tá vendo essa sujeirinha? agora nós vamos colocar numa travessa ou então em um balde, uma vasilha mais comprida que cabe ele igual eu estou mostrando aqui pra vocês e depois dessa mistura, deixar descansar durante 24 horas vou mostrar também, fazer a experiência de um pregador de roupa vocês veem como é que fica limpinho e sem esforço, hein? agora depois de 24 horas, que a nossa receita ficou descansando nós vamos pegar e vamos colocar aqui o nosso pegador e o nosso pregador de molho por 15 minutos já está bom, é o suficiente pronto, gente, já encheu tudo, cobriu agora é só deixar descansar por 15 minutos agora eu vou pegar pra vocês aqui o meu descascador de legumes tem uma parte do descascador de legumes que ele é bem difícil de lavar a buchinha não vai, machuca olha só, gente, antes de eu colocar de molho pra vocês verem tá vendo aqui? é difícil de passar a bucha aqui até mesmo é complicado pode machucar, cortar então é só você deixar de molho aqui, ó por 15 minutos e fica tudo muito branquinho e outra coisa você com 1 litro de água sanitária você rende 6 litros e tem água sanitária aí pro mês inteiro olha só, gente, como que ficou limpinho é impressionante, né? bacana demais se você gostou dessa receita já vai compartilhando com toda a galera, tá? não esquece de deixar o seu like aí pra nós e até a próxima receita e até a próxima receita